Foda, eu não vou assistir os filhares, eu não assisto. Ai, chupa seu barão de bosta, seu barão. Ô mano, Urashiki aqui, mano. Urashiki, é um Otsutsuki, mano. O cara, ele tipo fisgou o poder, fraca. Aí quando ele fisgou o poder de alguém, a pessoa fica um tempão sem chakra. Tô desse naipão, mano. Eu não sei quem fisgou o meu poder não, viu, viado. Mas porra, tô desse um selão aí. Eu tô... Ah, eu tenho que pensar numa referência. Nossa, é tanta coisa que tá acontecendo, ó. Agora, você imagina se o Naruto pudesse despertar o modo... Que? Olha o Niko, joga a Bela. Qual é? Fala aí, sonhada. O modo dele, do... Do sábio de ser caminhoso. Como assim? De quem? Porque ele não pode despertar não, você sabe, né? Ele só teve isso na guerra. Eu acho que ele pode ainda, mano. Pode não. Porque o Sasuke... O Sasuke... Porque se ele é bem justo, hein? O Sasuke pode usar o Negan. Mano, o Sasuke é mais fraco que o Naruto, Leonardo. Que é mais forte que o Sasuke. Ah, logicamente. Ô, mano, mas ele usa um modo mais forte ainda, mano, no mangá. Ah, mano, vocês estão dando spoiler aí. Eu não tô entendendo a legada desgraça aqui, não, viu? Ô, mano, só relaxa isso. Mano, eu tô ligado que os caras fizeram o transplante lá de olho. E colocaram o Renegão no Sasuke, né? Eu sei, eu tenho certeza. Não, nada a ver, mano. Ô, Jonas, cala a boca. Eu acho que ele é, pô. Nada. Deixa o cara assistir o trem, senhor. É, o Jonas é mó... É, o Jonas é mó burro na questão. Não, viado, porque tem umas coisas que você fala que dá pra ignorar, mano. Igual você falou que... Que... Ah, não. Tem uns negócios que dá pra ignorar, velho. Mas tem uns que não dá, não, viado. Não fala, não, velho. Deixa o cara assistir o que não está parado. Ah, mano, eu tô aqui assistindo o trem. Eu não sei, mano. Deixa eu pensar. Ah, não, não. Não, é mesmo. Os caras fez trânsito, plantando o Sasuke meme, botou o olho do Itachi ali. É, é. Tanto é que ele... Mas a verdade... Depois que eu fui ver o Itachi, ele planejou queimar o Sasuke com a Materazzi, mano. Era um trem assim. O quê? E aí, E aí, e... E aí, E aí, e aí... Obrigado.